Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha. Você já conhece meu canal? Então vai lá no meu canal no YouTube, Prozinha História, e dê seu like para todas as histórias que você gostar. Aí se inscreva também. Se você quiser receber as nossas histórias, é só acionar o sininho, tá bom? Bom, a história que eu vou contar hoje se chama A Joaninha que Perdeu as Pintinhas, a autora é do Carmo Paes. Era uma vez uma Joaninha chamada Tininha. A Tininha passeava por aí sozinha e foi atravessar o rio, até que escorregou num graveto e, tchum, caiu no rio e não conseguia se virar. Ficou lá tentando nadar de asas para baixo, começou a remar e foi remando, remando, até chegar do outro lado da margem e conseguir sair. E logo que ela saiu, caminhou para casa, ai, ai, caminhou para casa para encontrar com a sua mãe, que já devia estar preocupada. Quando assim chegou, falou para a mamãe que estava com saudade de abraçar. E a mãe disse, não, você, você não é a minha filha. A minha filha é pintadinha e você não tem pinta nenhuma. Volte já para o seu lugar. Ai, a Tininha sentou e chorou assustada, pois havia perdido todas as suas pintinhas. Resolveu então voar até o rio novamente para procurar todas as suas pintinhas que havia perdido. Subiu em uma folha e foi navegando pelo rio, passando em vários lugares. E por onde passava, ela perguntava, você viu as minhas pintinhas? Eu queria pegar as minhas pintinhas de volta, para eu poder voltar para casa. E ninguém sabia das pintinhas da Joaninha Tininha. E ela foi passando pelo rio por vários lugares, por pontes, com peixinhos a nadar. É, e foi indo pelo rio sem parar. Ah, e até que ela parou e ficou apreciando a natureza, apreciando o sol se esconder, as estrelas aparecer. Até que ela foi lançada ao mar. E lá, a água balançava tanto, e ela dizia, ai, balançando desse jeito, não vou conseguir achar nunca as minhas pintinhas. E foi indo até chegar à praia. Quando chegou à praia, na areia da praia, foi caminhando, caminhando, até que de repente encontrou um sapato. Toim! Bateu a cabeça no sapato, olhou para cima e viu que era um jovem pintor que pintava um lindo quadro. Um lindo quadro que tinha sabe o quê? Um barco e gaivotas lá no mar. E o pintor, então, pegou a joaninha na mão, olhou bem para ela e disse assim, Nossa! Você é uma borboleta? Não. Você é um camarão? Não. Você será que é um siri? Não. Eu sou uma joaninha e eu perdi as minhas pintinhas e preciso das minhas pintinhas para voltar para casa. E o pintor, então, pegou o seu pincel e delicadamente foi pintando pintinhas por pintinhas na asa do ajoaninha tininha para que assim ela pudesse voltar para casa. E logo que ele terminou, olha a obra-prima! A joaninha estava de volta com as suas pintinhas. E lá perto da sua casa, a sua amiga funiga já dizia assim, Olá! Olá, dona Joana! Pode preparar a festança, que a joaninha tininha já está voltando! A mãe já sabia que a filha joaninha estava voltando para o lar. E quando a encontrou, correu para a frente para poder lhe abraçar. E assim, a joaninha, que perdeu as suas pintinhas, voltou para o seu lar. E essa é a história da joaninha. Entrou por uma porta ou... E saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau!